E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a uma série de Battle Brothers. Estamos aqui já na primeira batalha do jogo, já quis deixar assim pra deixar mais rápido. E você não sabe o que é Battle Brothers galera, é um jogo onde você quer administrar uma companhia de mercenários. E aí você evolui eles, vai aumentando os levels, é tipo um RPG tá ligado? Então os profissionais eles tem background, tem história, atributos, qualidades e os seus atributos aqui, tipo RPG tá ligado? E é um jogo sandbox, você sai pelo mundo assim, vai pra onde você quiser, você geralmente vai em cidades, aí os caras da cidade assim, eles tão oferecendo quest. Ah, mata os bandidos que estão incomodando, devolve o negócio que foi roubado. Aí você vai lá e faz a luta tá ligado? É um jogo bem sandboxera mesmo. E aí a gente tá jogando aqui com o start do Peasant Milicia. A gente começou com 12 soldados, que são plebeus. O nosso start, ele é o seguinte, a gente só pode recrutar plebeus, o que são bem ruins, plebeus não são muito bons em batalha. Só que a gente pode levar até 16 pessoas em batalha. Então o potencial late game desse start aqui é absurdo. Porque geralmente você só pode levar 12 pessoas em batalha. Só que às vezes você precisa enfrentar tipo 50 inimigos, tá ligado? É muito difícil, esse jogo é muito difícil. Então o fato de você poder levar 16 é bom. Só que vai ser difícil a gente achar 16 pessoas boas entre os plebeus. Seguinte galera, eu vou tá disponibilizando um link aí com todos os mods que eu tô utilizando nessa série. Não tem nenhum mod que altera o jogo gravemente, sim. É só coisa de tweaks, né? E hoje à noite mesmo eu vou tá publicando um vídeo onde eu vou ensinar vocês a como vazer os partenários. Como evoluir eles, quais atributos pegar e etc. Esse jogo só tem em inglês, mas ele não é um jogo de história, então não faz diferença, beleza? Vamos lá, a gente pegou uma quest aqui pra matar os bandidos que estão aterrorizando a cidade. São 9 bandidos, a gente tem mais do que eles. Só que eles tem mais equipamentos do que a gente, cara. Fora que eles tem alguns arqueiros aí. E isso é um problema, tá ligado? Porque a gente não tem arqueiro. Deixa eu ver se eles vão vir pra cima da gente. Porque eu dei uma afastada aqui e eu acho que os arqueiros vão querer vir pra... Esse arqueiro vai agir em 9 turnos, tá ligado? Enfim, vamos ver o que eles vão fazer. É, eles não tão vindo pra cima da gente. Ó. É, a gente vai ter que ir pra cima, galera. Infelizmente teremos que ir pra cima. É, vem pra cá. Os nossos personagens aqui, tem uns 3 que valem a pena aqui. O resto é tudo descartável, galera. Tipo assim, se morrer, foda-se, tá ligado? A gente tem um arqueiro aqui que é um cara com estilingue. 5% de acertar. É, não acho que ele vai acertar não, tá ligado? A gente vai ter que ir pra cima, cara. Fazer o quê? Aldemar. Ah, deixem nome nos comentários aí, muitos nomes, tá? Cada pessoa aí que tá assistindo esse vídeo pode deixar uns dois nomes aí de boas, cara. Porque vai morrer muita gente aqui no começo. Então, eu só não garanto que a galera que vocês vão deixar nome aí vai sobreviver, beleza? Isso aí eu não garanto absolutamente nada, beleza? Olha o arqueiro lá, filho da mãe. Olha, os caras tão bem recuados, velho. A animação desse jogo não é das melhores, como vocês podem ver, tá? É bem simples, muita gente reclama disso, né? Mas, em compensação, o jogo se garante, cara, na gameplay, mano. Eu vou vir pra cá e já vou imobilizar esse arqueiro aqui. Porque quando você tá a melee assim, o arqueiro não consegue atacar, beleza? Errou! Ué, o cara abasou, velho. Vou tacar uma rede aqui em você. Nice. Vamos vir pra cima desse cara aqui. Não pode vir pra cá, beleza? Você já agiu? Já. Então vem pra cá. Passa o turno contigo. Você vem pra cá. E ataca aqui. Errou! Tá, nós temos uns carinhas com umas armas à distância aqui. Não é bem à distância, mas é uma arma que dá pra atacar à distância, beleza? Pra cá. Carinha da pedra. Avança um pouquinho, carinha da pedra. E tá com uma pedra aí. Os caras tão muito bem protegidos lá, ó, tá vendo? Ataca aqui. Esse cara da pedra não vai fazer porra nenhuma, né? Esquece. Manda você pra cá. Você consegue mover e atacar. Então faça isso. Ataque esse cara aqui. Boa. Você vem pra cá. Beleza. Esse cara tá com equipamento bom porque ele vale a pena. Então eu torci que ele não morra, né? Vem aqui e... Nice. Tá quase morrendo, ó. Você vai vir aqui, ó. E eu vou usar essa habilidade do erguer parede de lança, né? Então se alguém cair nesses taiozinhos aqui, ele pode ser jogado pra fora. Pode. Beleza? Muito importante essa palavra. Fica aqui. Beleza. 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 Já perdeu a cabeça lá, ó, maluco, cara. Caralho, meu irmão. O cara já perdeu a cabeça, velho. O cara já perdeu a cabeça, velho. Nossa. Tá, vamos lá. Quase morrendo esse. Quase morrendo esse. A gente consegue tacar pedra nesse cara aqui. 19% chance. Matou na pedrada, velho. Tá. O Leif tá quase morrendo aqui. Mas, enfim, Leif. É a vida que você escolheu, cara. Nossa. Esse cara aqui é muito perigoso. Tá com uma armadura mó boa. Vamos tentar matar esse cara aqui. Quase morrendo. Essa redezinha foi mó boazinha, na real, né, cara? Os caras, os arqueiros, tão errando tudo. Matei um carinha já. E esse carinha, ele pode trocar a armadura dele. É uma armadura mó boa. Vamos torcer que dê certo. Esse cara vai tentar correr e vai morrer. Então, eu já vou atacar esse cara aqui. Beleza? Nossa, errou todos os golpes, cara. Esse cara aqui é bom, mano. Esse cara aqui é bom. Se eu vier pra cá, eu vou morrer, tá ligado? Então, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Esse cara tá quase morrendo também. O Leif. O cara fugiu lá, mano. Miserento, mano. Eu podia tentar matar ele, mas... Enfim. Não quis tentar. Tá. Lança é bom no começo do jogo. Porque a chance de acertar ela é mó alta, tá ligado? Tá, ataca aqui. Pô, a gente tá errando tudo, né, cara? Opa, estamos quase matando esse cara. Nice. Pedrada aqui no maluco. O cara dá pedrada, mano. Ó, talvez a gente consiga... Não, esse cara vai atacar, infelizmente. Já partiu a cabeça do maluco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tô aí lá atrás, beleza? Porra, mano. Ah, ninguém consegue matar o cara, velho. A gente tá quase debandando já, cara. Porra, meu irmão. Morre, cara. Meu, a gente não consegue matar esse cara, velho. A gente pode perder a batalha se continuar assim, cara. Ó. Porra, finalmente, hein, cara. Finalmente, meu parça. Os arqueiros já estão fugindo, pelo jeito. Morreu mais um cara lá. Faz parte. Ó, pedrada gostosa, mano. Cada pedrada tá top, né, velho? Implacável. É, mas a gente não venceu a batalha ainda. A gente pode perder, tá? Mas os caras também estão quase debandando, pelo jeito, né? Pode ser que dê certo. Esses arqueiros são muito ruins, hein, cara? Ataca aqui, 10%. Mas, enfim, vai. É, o meu carinha morreu lá. Faz parte. Já morreu vários. E alguns estão fugindo, como vocês podem ver, né? Mudeu, hein? Matei mais um, boa. Porra, galera. Bora não desistir, pô. A gente tá quase vencendo, caralho. Esse cara aqui não pude ter fugido, cara. Puta que pariu, mano. Tá todo mundo fugindo, mano. Pior que a gente tá vencendo, velho. Só que esses caras estão com a moral... Merdeada, né, cara? Infelizmente. Os caras fugindo é foda, né, cara? Ai, mano. Tomara que eles voltem pra batalha. Quase matando aquele cara. Agora você volta. Agora que não tem mais front line. Você volta. Back line. Porra, bicho. Pior que o cara que morreu aqui tinha potencial, tá ligado? Bem, o começo não tem o que fazer, mano. Esses caras aqui são muito ruins mesmo, mano. Olha, eu matei. Esses arqueiros, pronto, vão fugir. Porque arqueiro, quando não tem mais soldado, eles fogem, tá ligado? Cara, morreu os caras que não podiam morrer, tá ligado? Mas faz parte. Tá? Morreu seis pessoas. Entre eles, os caras que não podiam morrer. Que eram os caras bons, velho. Que tinham potencial. Enfim, faz parte, tá ligado? A gente não tem equipamento no começo. É foda, cara. Já morreu metade, caralho. Pra ganhar 300... 320 moedas de ouro. Será que valeu a pena? Alguém já saiu da irmandade, cara. O cara desistiu, velho. Ixo do céu. Sobrou você. Você. Tem uns caras... Tem uns caras, na verdade, com potencial aqui. Que é sobreviver, né? Até tem uns caras com potencial. Pra fazer o quê? Faz parte. Esse início aqui, ele é muito difícil, cara. Porque... E os caras tão saindo, mano. Os caras tão desistindo. Os caras tão desistindo, velho. What the fuck, mano. Agora que já vencemos, desiste? Porra, tem que ficar aí, cara. É, a gente não precisa de muitas pessoas. A gente só precisa da qualidade. Tá ligado? O que sobrou aqui? Vamos tomar uma pinga aí, galera. Não tem pinga na cidade. Mas a gente pode rezar no templo. Ai, ai, cara. O que a gente vai comprar aqui? Nada. Vamos ver se tem uns caras bons pra recrutar aí. A gente vai recrutar. Mas a gente tá com pouca grana. Tem esse cara aqui. Que ele tem potencial pra ser um arqueiro híbrido. Tá ligado? Vamos recrutar ele. E ele tava baratinho também. Era tipo um mendigo, né? Nossa, cara. Vai ser difícil de achar gente boa, cara. Vamos ficar com poucas pessoas por enquanto. Beleza. Põe umas armas melhores aí. Eu gosto muito de lança no começo do jogo. Porque a lança é uma arma relativamente fácil de você acertar os golpes. Beleza. A gente tá com um arqueiro aqui. O foda é que esses caras tão querendo debandar. Porque eles tão tudo descontente. A gente tem que achar um bar aí. Alguma coisa, tá ligado? Vamos na próxima cidade pra ver se a gente acha uma taverna lá. Pra tomar uma pinga aí. Pra ver se os caras não desistem da vida, velho. Porra, mano. Não tem nada na cidade, cara. Quest, cara. Essas quests são legais. A gente pode pegar. Se der merda, a gente vaza, tá ligado? É só desistir da companhia, né? A minha câmera tá bem onde fica a quest. Acho que não atrapalha muito. Beleza, galera. Mas, por via das dúvidas, eu vou mudar a minha câmera. Ops, não é? Não é isso aqui. É isso aqui. Beleza? Vou botar ela aqui pra baixo. Depois eu vejo um outro lugar pra deixar aí, beleza? Às vezes, com essa de caravana, você consegue chegar na outra cidade sem ser atacado. Muito raramente. Mas, geralmente, a própria caravana tem alguns soldados, tá? E o bom da caravana é que você se move mais rápido. Nossa, oito soldados. Mano, a gente não vende isso aqui. A gente vai ter que abandonar a caravana. Quando você faz isso... É... Pli. Quando você faz isso, você perde reputação com a casa nobre e com a cidade. Então, não é bom fazer isso, tá ligado? Mas, pelo menos, eu ganhei um dinheirinho. Às vezes, os caras já pagam uma graninha logo de cara, né? É foda, mano. No começo aqui, não tem muito o que fazer, velho. Cara, cadê as tavernas dessa cidade, velho? Cadê as tavernas desse lugar maldito, mano? Não sei se eu consigo fazer essa quest, tá? Tem umas quest que são pra você entregar um pacote, tipo... Ah, pega um pacote aqui e entrega lá na outra cidade. Essa é o melhor tipo de quest pra gente fazer, tá ligado? Mas tem outra forma de ganhar dinheiro, e é no começo do jogo. Que é você ludibriar bandidos pros soldados da cidade atacar. Aí você vai lá e ataca junto. Isso dá bom pra gente. Acho que no começo a gente vai ter que focar nisso aí, tá ligado? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém que vale a pena recrutar aqui. Tem esse cara aqui, não é muito bom, mas eu preciso de pessoas. Então vamos recrutar, beleza? Você equipa uma armadura melhor, beleza? E põe uma arma aí melhor também, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer também é virar bandido, sim. E atacar as caravanas. Pode dar bom também, tá ligado? Só que tem que analisar a situação das casas nobres. Por exemplo, essa casa nobre aqui, olha só quantas cidades os caras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cidades, praticamente o norte todo a deles. A gente não quer tretar com esses caras aqui, mano. Senão a gente vai ficar sem cidades pra fazer as peste. Esses caras aqui tem várias cidades aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, os caras dessa casa nobre verde, eles só tem quatro cidades e todas elas estão aqui nesse lugarzinho aqui. Então a gente pode muito bem escolher essa casa nobre como um alvo que a gente vai roubar, né? E fazer ladroagens. A gente pode roubar também as caravanas das cidades do sul. Até porque eu não gosto muito de fazer quest pra essas cidades. Porque os caras são muito pau no cu, cara. Desculpa o palavrão aí, mas os caras é tipo assim, ó. Aqui, ó. Vamos te pagar cem pila pra você matar vinte soldados. Esse é o nível das quests. Só que se você trabalha muito com os caras, assim, eles vão ganhando respeito com você. Eles vão te dando quest melhor que paga bem mais. Então o potencial é muito bom. Mas eles são muito filho da mãe no começo, cara. Deixa eu ver. Essa caravana aqui, ela é da cidade de Homewick. 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 É essa cidade aqui. A gente pode tacar. Eu acho que a gente vai fazer isso, cara. A caravan cart. Quatro caravan hand. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não consiga. Vamos lá. Vamos aí, cara. A gente pode ganhar uma boa grana fazendo isso aqui. Nossa, os caras são muito lixosos, mano. Não que a gente esteja muito bom, né? Lutar em pântano é bem interessante, tá? Porque quando o cara fica na água, ele perde muito bônus, cara. Então pode ser interessante a gente lutar aqui na água, beleza? Pra cá. Você vem aqui. Você vem aqui. Nossa, tem uma madeira aqui. Agora eu fui ver, cara. Pra cá, então. Dá pra tacar pedra em alguém aí? 5%. Caralho, mano. Pelo menos não gasta munição, né, mano? Lado positivo da pedra. Tem uma madeira aqui, ó. A gente não consegue lutar aqui. Vamos descer lá pra baixo. Tomara que eles venham bem aqui, ó. Murky Water, tá vendo? Vamos recuar. Vamos continuar atacando pedra. Dá pra matar. Só na pedrada, mano. Pega o escudo aí. Você fica aí de boas. Mano, a gente virou bandido logo no começo, tá ligado? Te virou bandido, velho. Põe o escudo aí, tá ligado? Esse cara, acho que ele vai vir pra cima também. Vou dar uma recuada aqui, mas fica aí, beleza? Aí, ó. Muito bom isso aqui, ó. Nossa, errou tudo, cara. Errou tudo, velho. Matou. Nice. Ô, mano, errou tudo, velho. Caralho, meu irmão. Errou tudo, cara. Aí, pô. Esse cara aqui vai acabar morrendo, eu acho. Ou não. Se a gente conseguir salvar. Boa. Nice. Vencemos, cara. São os bandidos. Somos o cara mau. Mas vencemos. Yeah. Pegamos umas graninhas. Uma comida. Peixe. É isso aí, cara. Eu acho que as quest mais fácil. Ó, a gente tá inimigo da cidade. E logo, logo a gente vai estar inimigo também da facção. Beleza? Ó, já tá como um friendly. É, mas, como eu falei. É só uma facção de cidade. É, não tem tanta importância. Quase que eu peguei. Eu não peguei a quase daquela cidade, na verdade, né? É, eu não sei se eu vou tankar, lutar contra bandido. O melhor é a gente se tornar independentes, autônomos. Beleza? Eu sei que a gente já é autônomo, de qualquer forma. Mas, é, a gente tentar ludibriar bandidos pra cidades. Ou atacar caravanas. É o melhor que a gente pode fazer no começo. Porque os caras da caravana são mais fracos do que os bandidos, mano. Que pareça, mano. Ó, tem mais umas caravanas aqui. Adelstand, Adelstand, Alburg, não. Qual o nome das cidades? Maiden, Horung, Holwick, Alburg. Só nome complicado, cara. Essa caravana é Puesgand e Aldark. Não, nenhuma dessas caravanas a gente pode atacar, beleza? A gente tem que atacar só o quê? Finalmente uma taverna, cara! Finalmente uma taverna, mano. Uma cidade boa, cara! A gente tem que comprar ferramentas. A gente tá sem ferramentas pra consertar nossas armas. Mas estamos sem grana. Deixa eu vender algumas coisas aqui. Algumas armas meio bosta. A gente consegue comprar ferramenta? Consigo. Vou comprar bem caro. Mas faz parte. Tem uns equipamentos melhores aqui que a gente tem que começar a comprar. Beleza? Pra melhorar a nossa efetividade. Eu vou comprar um escudo aqui. Estamos sem grana agora, cara. A gente tá com bastante comida, né? Equipa uma lança e escudo pra você, beleza? Escudinho é melhor, beleza? E esse cara aqui fica aqui. Ó, o nosso primeiro carinha que upou. O Ardhard que acabou de upar. A gente vai dar ataque. Geralmente eu daria defesa. Mas um de defesa é muito pouco, cara. Stamina. E pode ser... É, eu vou pegar, mano. Um é pouco, mas melhor do que nada, tá ligado? Perks eu vou pegar... Provavelmente Colossus, que aumenta a minha vida. Tá? Eu não vou... À medida que a gente vai jogando, eu vou explicando o que eu vou fazer, tá? Hoje à noite, como eu falei, eu vou lançar um vídeo... É, dando dicas de builds do que você vai fazer pros personagens. Esses personagens iniciais, eu vou fazer uma build que eu criei. Que são os descartáveis. Sim, esse é o nome. Os descartáveis. Por que descartáveis? Porque geralmente esses caras não tem potencial muito bom, tá? Esse carinha aqui, ele tem um potencial bom, ó. Ele tem três estrelas em ataque e melee. Então ele pode ficar muito bom. E ele também pode ficar bom em range. Não bom, mas mediano, tá ligado? O que significa que dá pra fazer um personagem... É... Nossa, esse cara aqui é muito bom mesmo, cara. Agora que eu fui analisar. Esse cara aqui, ele... Ele é muito bom mesmo, mano. Eu vou trocar a armadura aqui. E botar uma armadura melhor pra ele, tá ligado? Nossa, mano, só... Você fica lá atrás e pode usar uma armadura bosta aí. Geralmente, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara não tem potencial nenhum, mano. Ah, ele pode virar um arqueiro? Muito difícil. Ele tem duas estrelas em range de skill. Mas ele tem 36. Geralmente, esse aqui é um puxante que começa... Que tem um atributo bom, alto já inicial. E tem as estrelinhas que fazem com que eles ganhem mais pontos quando eles upam, tá? Mas é muito difícil você achar. Você tem que achar o cara perfeito pra isso, né? Por isso que essa campanha aqui, ela vai demorar pra achar os caras bons. Eu botei um mod que aumenta a quantidade de recruta pra facilitar a gente aqui e não levar a sério tempo demais. Porque senão, às vezes, você fica horas, horas e você não acha um cara bom, tá ligado? Ó, esse cara aqui, ele é bom. Ele tem um passado de aprendiz. Ele é tiny. Ele é pequeno. O que significa que ele causa menos dano, cara. Uma merda. Mas ele tem mais defesa. E ele tem potencial, ó. Atacante e defesa. Tá vendo? Então, esse cara seria interessante se a gente tivesse dinheiro, é claro, né? A gente não tem dinheiro. Tem uma quest caravana aqui de duas estrelas. Dois dias pro sul. Hum, não. Não vai dar. Fido que a gente vai conseguir completar, tá ligado? E essa quest aqui que eu falei que é de entregar pacote. Isso aqui é a mais fácil possível. É só entregar pacote e pronto. É... Vamos pegar. Essa quest aqui a gente consegue fazer, beleza? Tem um Apple Smith aqui com umas armas mais boas. Mas não temos grana. Onde é que a gente tem que ir? Nossa, aqui? Que pertinho, cara. Bora. E entregamos a quest. Como eu falei, essas quest são boas pra gente fazer, tá ligado? Várias quests aqui. Vamos ver o que eles têm. Achar... Ó, essa quest também é muito de boas. A gente tem que encontrar uma ruína que fica em alguma região ao oeste da região de Wunderboon, tá? Você tem que achar, cara. Ó, ele fala aqui. Encontrar ruínas que fica a west. West, que geralmente é pra cá. Na região de Wunderboon. Geralmente, os nomes, eles aparecem nos lugares. Aí você fica olhando. Onde é que tá o Wunderboon? Tá ligado? Wunderboon. Às vezes o cara fala no west e é no outro lado. Acontece isso às vezes, tá ligado? Mas o que você pode fazer aqui também, eu costumo fazer às vezes, é salvar o jogo. Aí, sei lá, salva aqui. E aí você sai procurar. Aqui às vezes você não encontra, cara. É muito difícil achar, velho. Tá ligado? Você não encontra. Você procura, procura, procura e não encontra. Aí às vezes vale a pena você achar primeiro e depois voltar no save. E já ia onde ele mandou ir, tá ligado? Roubamos uma criança na rua, pelo jeito. Nice. Cara, o bandido, né, mano? Ó, acabamos de achar bandidos aqui. Nice. Não encontrou o que a gente queria, mas encontramos os bandidos. Isso já é bom, tá? Por quê? A gente vai ludibriar esses bandidos aqui agora. Tem que tomar cuidado. Vamos levar eles para os soldados da cidade. Aí os caras vão tretar e a gente se mete no meio da briga. Oh, shit. Pegaram a gente, cara. Vamos recuar. Beleza? Não é bom fazer retreat. Tá? Porque retreat diminui muito a moral da companhia. Mas fazer o quê? Os caras acabaram me pegando aqui, mano. Não tem o que fazer. Temos que vazar. Enfim, vazamos. Cara, os caras me atacaram de volta. Vamos lutar então, tá ligado? Pode ser que dê bom. Vamos ver. Ih, aquele cara veio num lugar bem ruim, mano. Esse aqui é o único cara que tá com uma armadura boa. O resto tá tudo com uma armadura ruim. Pode ser que dê bom. Vamos ver. Cara, de noite... Eu ia dizer, de noite é impossível acertar. Aí o cara vai lá e me acerta, cara. Ai, ai, caralho, mano. Nunca mais, mano. Eu recuei porque eu achei que os caras não iam atacar aqui. Enfim, atacaram. Pra matar esse cara aqui, mano. Ele é muito perigoso. Até que deu bom, cara. Matamos, mano. Vamos vir aqui. A gente dá conta aqui embaixo, já. Em cima, no caso. Bom que eles têm dois arqueiros. E os arqueiros são basicamente inúteis à noite, tá? Seria bom vir aqui. A gente sobe aqui em cima. É... Posição alta a gente tem vantagem. Cara, meio que pode ter o bom aqui, cara. Pode não, cara. Vai dar. Aquele cara tá meio arriscado, né? Vamos lá chegar pra ver se dá um help pra ele lá, mano. É sempre bom você cercar o oponente também. Quando você cerca o oponente, você ganha chance de acerto. E o oponente, ele pode debandar. Porque ele está cercado. O cara da pedra, mano. Não decepciona. Esse cara aqui vai morrer, mano. Vou obviar. Do jeito que a gente está aqui completamente sem armadura, cara. Qualquer personagem pode matar a gente. Basicamente, tá ligado? Boa. Matou um cara lá. Tá dando bom, tá dando bom. Esse cara vai morrer também, eu acho, hein, cara. Vamos ver. Vamos lá. Já que ele vai acabar morrendo lá em cima. Vamos tentar, né? Morreu. Esse cara tá se escapando da morte. Deu o Flanglify. Chega aí pra dar um help. Ui, quase. Porra, bicho. Nossa, mano. Esse cara aqui, o Aldemar. Foi sobrevivente aqui nessa partida, hein, cara. Morreu o quê? Duas pessoas aqui? Foi duas que caíram, né? Eu nem lembro. Foi o Haymar que caiu, né? Participaram de dois batalhas. E tinha três kills. Faz parte, Haymar. Infelizmente, fomos atacados, né, cara? Vamos salvar aqui. É... Cara, eu começo quase de achar coisa. Eu nunca sei onde é que é, tá ligado? West é pra cá, não é? Deixa eu ver onde é que é. Ah, não. Pera aí. Mudou. É North. Ah, é o Norte. Around the Ridge, Wonderboom. Onde é que fica isso, cara? Achei um cara interessante aqui pra recrutar. Cadê? Cadê? Pode aparecer aqui, cara? Aqui, ó. Ele é um gambler, um apostador. O cara tem um potencial legal. Vamos recrutar. A gente pode vender algumas coisas, como essas joias que a gente roubou daquela criança no meio da rua. É... E vender mais alguns equipamentos aqui que não são bons, né? Encontrei o lugar, fim do futuro, pra dizer que ele está aqui. Então, é o que eu geralmente faço com essas quests, cara. Porque às vezes você fica procurando um século e não acha. É muito chato. Ó, tem um necromante aqui, vocês viram? Uau. Sim, tem mortos vírus nesse jogo aqui. Ah... Vamos lá. Tadã! Encontrei o lugar. 300 pila pra encontrar o lugar. Tem que tomar cuidado, ó. Tem um bandido lá. Vamos ver se a gente consegue puxar eles pra cá. Mas 10 bandidos já é demais pra gente. Então, vamos tentar ver se a gente consegue puxar eles até a cidade. Agora, o negócio que tem que tomar cuidado é que às vezes você puxa os caras pra cidade e não tem ninguém na cidade, tá ligado? Às vezes acontece, então tem que tomar cuidado. Ó, agora deu. Ó lá. Aí, se você treinar, ele meio que chama o grupo junto, tá ligado? Nesse caso aqui não chamou, mas aí você espera até chamar o grupo junto, tá vendo? Vou fazer essa batalha aqui em off, porque vai ser uma batalha fácil. Tem um monte de gente junto comigo. Só que eu não vou ganhar nada se eu não pegar kill, tá? Então, nesses casos aqui, é que vem muitos soldados junto, cara. Mas geralmente você quer batalhas que você chama um grupo de soldado, de milícia junto. E aí você consegue ajudar na batalha e pegar algumas coisas, entendeu? Ó, consegui fazer essa batalha aqui e peguei alguns equipamentos. Então, às vezes você consegue matar uns oponentes bem fortes assim, tá ligado? Então, bora. Ó, tem uma caravana pra gente tretar aqui já, ó, de uma cidade. Nice. Enfim, galera, vou ficar por aqui. Hoje é noite, tem vídeo já que eu vou lançar tutorial das builds que eu vou jogar aqui, beleza? E tá na descrição aí, no comentário fixado, um link pra você baixar os mods e como você instalar eles, beleza? Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido e até mais. Fui!